Música Macapá foi escolhida para receber a primeira edição do Fórum Desenvolve Norte Uma iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para apresentar serviços e programas da pasta aos governos estaduais, municipais, associações, organizações não governamentais e empresas O ministro Valdez Goss falou do papel do órgão nas políticas públicas para apoiar municípios e melhorar a qualidade de vida da população O ministério que precisa estar preparado para assistir com água potável, com alimento, com material de higiene pessoal as famílias numa situação de desastre, uma comunidade, um município, um estado brasileiro E esse mesmo ministério é que cuida de projetos estruturantes tão caros e tão importantes para a vida da nação seja de infraestrutura hídrica, seja de desenvolvimento regional o que diz respeito às mais diversas cadeias produtivas estaduais, regionais e nacionais Prefeitos, vereadores, secretários estaduais e municipais, empresários e representantes de diversos setores participaram da abertura do fórum que aconteceu no auditório do SEBRAE O governador Clécio Luiz destacou a atenção que o Amapá tem recebido do governo federal especialmente do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o trabalho para reduzir as desigualdades no Brasil Nós temos vários Brasis com diferenças regionais que são verdadeiros abismos entre regiões desenvolvidas como o Sudeste, estados desenvolvidos e regiões, estados e municípios que não são alcançados da mesma maneira pela União Federal Esse foro é muito importante porque o Ministério tem a sua linha de atuação Mas agora ele vai fazer os ajustes finos dessa atuação nas regiões, nos estados e aqui no Amapá não é diferente O prefeito de Amapá, Carlos Sampaio, que preside a Associação dos Municípios do Estado do Amapá também falou do resultado positivo do fórum para aproximar a população do governo federal Tem uma importância muito ímpar, Gilberto, a gente está do governo federal se aproximar do cidadão quando ele se aproxima dos governos estadual e municipais, ele se aproxima do cidadão e nada mais do que isso, a gente está devolvendo ao cidadão tudo aquilo que ele precisa que seja na área da infraestrutura ou do desenvolvimento agropecuário que está muito propenso dentro da Cô de Vasco e aqui para nós Então, tudo isso é uma satisfação muito grande e nós, em nome dos municípios amapaenses, queremos agradecer o ministro e o governo federal por essa ação Um grupo de deputados estaduais também participou do evento Jesus Pontes, do PDT, foi quem falou em nome da Assembleia Legislativa e defendeu a criação de uma nova matriz econômica para desenvolver o Amapá Desde a época de território, sempre se voltou muito para apenas uma matriz econômica e complementado com os serviços públicos do governo A população cresceu e o Estado não consegue dar mais a mesma resposta na questão da empregabilidade a geração de oportunidades, empregos, enfim Nós precisamos utilizar esse momento que vive o Amapá, da bancada federal Ministério com o ministro Valdez, que é profundo conhecedor da realidade do Amapá e do norte do Brasil e da Amazônia E implementar políticas públicas econômicas que façam as matrizes que já estão com os marcos regulatórios como a regularização fundiária, novo licenciamento ambiental, o zonamento ecológico e econômico o zonamento costeiro, o zonamento climático que a Embrapa fez para o Amapá e utilizar isso como mecanismo de desenvolvimento econômico e social geração de emprego e renda para o Amapá como um todo Legenda Adriana Zanotto